O crime aconteceu exatamente aqui em Taquara, município de Calcaia. A área já isolada por policiais militares do 12º Batalhão, aqui mesmo da cidade de Calcaia. O local que a gente conseguiu chegar aqui fica sendo até um pouco de difícil acesso até mesmo para alguns veículos conseguirem chegar neste trecho. Aqui no local, de acordo com a polícia militar, nós conseguimos a identificação da vítima, um rapaz identificado como Matheus Demetrio Augustinho, de apenas 27 anos de idade. Apesar de ser um rapaz novo, de acordo com os familiares, ele seria realmente usuário de drogas, mas não por falta de conselho. Inclusive, nós vamos conversar com o pai da vítima, um senhor que resolveu realmente conversar com a gente e ele relatou o poder realmente que a oração pode fazer, mesmo com a dor intensa que ele esteja sentindo neste momento em ter que enterrar o próprio filho, já que a gente costuma dizer que a lei da vida são os filhos enterrarem os pais. Mas, infelizmente, com a onda de violência, o que acaba acontecendo aqui neste local, a gente registra uma situação totalmente inversa, que era o caso que aconteceu aqui. A gente vai conversar com o pai da vítima. Não estou aqui para gritar nem para chorar porque aconteceu. A dor é forte porque eu perdi meu filho, mas Deus sabe todas as coisas, né? Só Deus para me dar fortaleza, só Deus para que venha me dar força, né? Para que eu venha viver, para que eu venha levar a mensagem dele para aqueles que precisam, né? É isso que eu digo, que busque o caminho do Senhor. O Senhor diz, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas, ele acrescentará em nossas vidas. Não há informações ainda de qual tenha sido a verdadeira motivação. De acordo com os policiais militares, o rapaz já teria sido, infelizmente, preso por tráfico de drogas. São as informações repassadas pela polícia militar, que é a equipe do 12º Batalhão do município de Calcaia. De acordo com testemunhas que foram repassadas aos policiais militares, ele estava sentado exatamente aqui nesta calçada, desta residência de número 393. Quando os assassinos chegaram aqui neste local, não há informações se eles chegaram a pé ou em algum veículo. Cerca de dois homens já efetuando disparos de armas de fogo contra este rapaz de 27 anos de idade. Ele que seria usuário de drogas, já teria sido preso pela polícia militar por tráfico de drogas, de acordo com os policiais aqui neste local. Infelizmente, uma senhora de aproximadamente 70 anos de idade, que estava aqui nas proximidades da calçada, ela foi atingida com um tiro de raspão na região da barriga. São informações que foram repassadas aqui também por populares neste local. Ainda conforme a vizinhança aqui neste trecho, esta senhora foi socorrida, ela foi encaminhada para a unidade hospitalar. As informações de que ela não estaria grave, o estado de saúde dela, apesar da idade, não seria considerado grave. Uma mulher, uma senhora, realmente uma idosa, de aproximadamente 70 anos de idade, o estado de saúde dela não seria grave, já que foi um tiro de raspão. Nós não conseguimos, infelizmente, a identificação desta mulher e nem para qual hospital ela foi encaminhada. Apenas que houve realmente toda essa situação, uma pessoa que veio a óbito e outra que acabou sendo atingida pelos disparos de arma de fogo.